Música E aí pessoal, tudo bem? O que que fala Arthur? Isso aí, dessa vez nós vamos fazer mais uma gameplay dos jogos genéricos Dessa vez é o Chaves, um joguinho genérico do Super Mario Manda ver aí Arthur, vamos ver Chaves de aventura Isso, Chaves Adventure Ele é bem similar, vai desde a primeira fase pro pessoal ver É um joguinho similar ao Super Mario World Tem milhões desses Até no canal, se vocês olharem, tem o Super Magro World Conferem lá na playlist Não me diga Já deixa aquele likezinho esperto Pode ver que os comandos, ó E o layout é tudo similar ao Super Mario É o Chavinho batendo nas caixinhas Lá vem os bichinhos, dá aquela bugadinha Pula, pula, pula Aí, machucou o Chaves É o mesmo esqueminha do Mario Só a diferença é que o Chaves não fica grande, né? Canta de novo a mesma vez É, ele não fica grande E quando pega a maçã ele só fica de ferro Ele fica com a roupinha de ferro Aham Cuidado, não vai morrer de novo Vai porque você não vai morrer de novo Cuidado Aí Ó, pegou a maçãzinha Daí ele fica de ferro Mas isso quer dizer que ele pode tomar mais um Hit Cuidado Vai indo pra frente pra gente poder montar o resto das fases Pode ver a musiquinha, a ambientação Até os inimigos são bem parecidos com o do Super Mario Nesse aí tem cano também pra entrar? Tem Só que é madeira Ah, deve ser o barril Cuidado Ó, olha o que eu faço com o bicho Ah Só assustou Cuidado Já é, vai por baixo Ó, tadinho Pegou as moedinhas Cuidado que tem tempo Ó, esse aí pode descer até a plaquinha Né? Uhum Ah, viu? Se desce no tronco da árvore Vai pra fase subterrânea Mesmo esqueminha do Mario Por isso que é mais um dos nossos joguinhos genéricos Quem perdeu o primeiro jogo genérico Era o Tribal Mania O segundo jogo genérico Era o Royale Clash Clans Alguma coisa do tipo É o Royale Clans É, isso aí E dessa vez a gente tá jogando o Chaves Adventure É, Adventure Vamos tentar passar dessa fasezinha Pra mostrar pra vocês Cuidado no casco Aí, foi Pou Cuidado, cuidado Pou Ui Estamos quase no final Isso aí Pulei Chegamos Já é o final Já é o final Até isso é do Super Mario Tem esse que vim de pular a bandeirinha Chegou no castelo Chegou no castelo Mesma coisa do Super Mario Só que é do Chaves Certo, pessoal? O que o pessoal tem que fazer pra ter mais um videozinho desse? Deixa o seu like e se inscreve no canal Se você tem sugestão de um joguinho genérico pra gente jogar, manda nos comentários, tá? Uhum E? Tchau Tchau